Uma maneira possível de expressar vontade e, finalmente, falamos da distinção entre os verbos ser e estar. Terão provavelmente notado que no início do diálogo, as formas de tratamento usadas entre o António e o João diferem daquelas que surgem entre o António e a Ana. É possível sentir-se que há uma maior familiaridade entre os dois rapazes porque estes se conhecem há mais tempo e têm uma relação de amizade mais longa. Vamos rever. Que bom! Ainda bem que estás aqui, que vou voltar a ver-te. Como estás? Estou ótimo, obrigado! O que é que me lembro? Como está? Que prazer de voltar a vê-lo! Lembro-me perfeitamente. Para mim também é um prazer voltar a encontrá-lo. Carvalheiros! Por que é que vocês não se tratam por tudo? Deixem-se de cerimónia! Sim! Vemos que são usadas duas formas que diferem ligeiramente entre si e revelam dois modos de uso da língua. Um uso informal e um uso formal. Informal. Que bom voltar a ver-te. Como estás? Formal. Que prazer em voltar a vê-lo. Como está? Estruturalmente, estes dois processos mostram a utilização do verbo na segunda pessoa, no primeiro exemplo, e na terceira, no segundo. Informal. Estás tu. Formal. Está você, o senhor, a senhora. Por isso, a imediata intervenção do João, perguntando naturalmente por que razão eles não se tratam por tu, irá provocar uma uniformização das formas de tratamento usadas por estes três jovens amigos. Por que é que vocês não se tratam por tu? Deixem-se de cerimónia! Na situação analisada, surge a diferença entre o uso de tu e de você. De facto, ainda que de forma breve, apercebemos-nos já de alguma diversidade quanto à sua utilização. Não só pela forma verbal selecionada, como pelo grau de familiaridade que envolve. A segunda pessoa do singular do verbo, com ou sem explicitação do pronome tu, contém uma marca de grande familiaridade. É usada normalmente entre amigos e entre colegas de trabalho, de faixas etárias, iguais ou próximas. A terceira pessoa do singular do verbo é usada com você e apresenta um grau de maior formalidade em relações de trabalho, entre colegas, ou noutras relações sociais entre pessoas sem proximidade familiar. Expressões como o senhor ou os senhores são formas de cortesia bastante mais formais do que tu e mesmo mais formais do que você. Ocorrem quando não existe qualquer grau de familiaridade entre os interlocutores. Olá, eu sou o António Silva. Olha o António. Este é o meu amigo António. Tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Sim. Para a Ana todas as viagens são cansativas. Podemos verificar que, informalmente, nos dirigimos ao nosso interlocutor usando o nome próprio, precedido do artigo definido. Mas quando, em português, os nomes próprios de indivíduos fazem parte da nossa memória histórica ou cultural coletiva, então o artigo definido é geralmente omitido. São exemplos. A pessoa escreveu a mensagem ou os maias foram escritos por essa de Queiroz. A senhora António Ana Paula. Sim. Que está com o quarto 806. E reservem o nome do senhor Tavares, quarto 817. Quando os interlocutores têm um contato profissional ou circunstancial, o uso da língua torna-se formal. Recorre-se a outros processos, como fazer anteceder o nome próprio ou o apelido, de expressões que indicam o género, o senhor, e o respectivo apelido. No caso masculino, a senhora dona, com o nome próprio, no caso feminino. Pode acrescentar-se ainda a indicação de algumas profissões, como, por exemplo, o senhor doutor, o senhor engenheiro, com ou sem apelido. Quando alguém se apresenta, falo frequentemente de um modo mais informal. No entanto, também aí pode haver processos mais elaborados em função de situações específicas em que o artigo é omitido. Informal. Olá, eu sou o António. Formal. O meu nome é António Silva. Chamo-me António Silva. Este é o meu amigo António. Olá. E tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Sim. Vocês já se encontraram, lembram-se? Informal. Este é o meu amigo António. E tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Vocês já se encontraram, lembram-se? Formal. Apresente-lhe o senhor doutor João Tavares. Tenho o prazer de apresentar a senhora dona Ana Paula Martins. Embora nem sempre se verifique na prática, a fórmula básica de agradecimento varia em género e número de acordo com a pessoa que fala. Como vemos no exemplo, o João agradece dizendo obrigado. Enquanto a Ana diz obrigada. Então não vos incomode mais. Amanhã tudo pode, mas fica com o meu amor de um telemóvel. Ok. Não te preocupes connosco, António. Muito obrigado por tudo. Tudo bem. Obrigada, António. Será útil fazer aqui uma breve chamada de atenção para uma característica frequente do português europeu. Trata-se da omissão lexical do sujeito em frases finitas, isto é, em frases cujo verbo se encontra no modo indicativo ou conjuntivo. Muito bom, ainda bem que estás aqui. Lembro-me perfeitamente. Fus uma reserva para dois quartos individuais. Ainda bem que estás aqui. Lembro-me perfeitamente. Temos uma reserva de dois quartos individuais. Ainda bem que tu estás aqui. Eu lembro-me perfeitamente. Nós temos uma reserva de dois quartos individuais. Os dois jovens amigos chegam a Lisboa, cheios de curiosidade. E demonstram a sua intenção de querer ver e saber o que existe e o que acontece aqui. Usam por isso o verbo querer mais o verbo no infinitivo. Trata-se de um verbo principal que seleciona um complemento infinitivo. Quero ver tudo. Oh, João, tudo é impossível. Olha, eu quero passear, quero conhecer um bocadinho da história portuguesa, também quero fazer compras. Mas, sobretudo, sabem o que é que eu quero fazer mesmo? Comer aqueles petiscos que os meus pais tanto falam. A expressão de vontade é aqui feita através da utilização do verbo volitivo. Querer mais infinitivo de outro verbo. Quero ver, quero passear, quero conhecer, quero fazer, quero comer. Quem fala português desde que nasceu, provavelmente não se apercebe da existência de dois verbos com significados bem distintos, mas que correspondem a um único verbo em outras línguas. É o caso dos verbos ser e estar. Vamos observar alguns exemplos retirados do diálogo ocorrido entre os nossos jovens amigos. Eu sou o António Silva. Este é o meu amigo António. A viagem correu bem? Correu bem, foi boa, mas um bocadinho cansativa. Claro, para a Ana todas as viagens são cansativas. É natural. Eu sou o António Silva. Este é o meu amigo António. A viagem foi boa. Todas as viagens são cansativas. É natural. Estou no aeroporto à espera de um grande amigo meu. Olha o António. Está ali. Como estás? Estou ótimo. Obrigado. Nós estamos de férias. Está tudo tão diferente. Estou no aeroporto. Olha o António. Está ali. Como estás? Estou ótimo. Nós estamos de férias. Está tudo tão diferente. É possível perceber a existência de uma propriedade de caráter permanente. Por exemplo, eu sou o António. Este é o meu amigo. Que ocorre com o verbo ser. E de outra propriedade transitória e temporária. Por exemplo, estou no aeroporto. Nós estamos de férias. Que ocorre com o verbo estar. Nestas frases, facilmente se compreende que se trata de contextos que não permitem a troca do verbo. Seria a gramatical dizer, eu estou o António ou este está o meu amigo António. Assim como também seria a gramatical preferir, eu sou no aeroporto ou eu sou de férias. No entanto, apesar da clareza destes contextos, é possível que ocorram situações em que só pelo uso do verbo é possível interpretar a frase. Nestes exemplos, Lisboa está muito diferente. Encontramos nesta frase propriedades transitórias ou temporárias. A cidade está diferente porque mudou, tem prédios, tem prédios que são novos, cresceu. Apresenta alterações em relação ao estado anterior. Lisboa é muito diferente do porto. Aqui a percebemos de propriedades permanentes, que são contextualizadas por ser. Trata-se de uma propriedade duradoura. Lisboa é diferente do porto. É única. Bom, e despeço-me até ao próximo programa, convidando-os a conhecer um pouco mais do nosso país e da nossa história.